Mude, tente mudar, cabeça pra cima Isso aí queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima com a certeza de estar aqui todos os dias tratando de temas que fazem diferença pra todos nós no nosso dia a dia, nos ajudando a refletir, a caminhar, a pensar de forma significativa pra que a nossa vida ela possa ser de fato plena e abundante, como o próprio Senhor Jesus preparou e desejou pra cada um de nós, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua interação conosco uma alegria receber as suas mensagens e poder perceber que a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo na verdade a nossa missão de abençoar a sua vida Graça e paz a todos vocês que nos acompanham e a você querido semeador de boas novas que tem estado conosco sempre, sempre orando pela gente, nos ajudando financeiramente saiba da nossa gratidão registrada aqui diariamente pra você saiba que nós também oramos por você e rogamos ao Senhor que ele possa reconhecer a sinceridade do teu coração e possa te retribuir de forma plena, abundante quem sabe, atendendo os desejos do teu coração eu digo quem sabe porque a gente já sabe dessa história, né? quando ele não atende do jeito que a gente quer é porque ele está fazendo o melhor mesmo que a gente não entenda mesmo que muitas vezes a gente fique chateado achando que Deus não está nos ouvindo mas ele está, porque ele sempre, sempre ouve mais uma vez, brigadíssima a todos vocês hoje aqui no Cabeça Pra Cima e que nos acompanham também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão no programa de hoje, gente a gente vai falar sobre um tema que ele é mais do que relevante um tema absolutamente importante da gente conversar por exemplo, começo com uma provocação você sabe o que é o lixo eletrônico e você sabe cuidar do seu lixo eletrônico quando precisa se desfazer dele você sabe o que fazer? pois é, olha só a ONU, ela afirma que apenas 20% de todo o lixo eletrônico produzido no planeta ele é reciclado é muito pouco, né não? apesar desse ser um tema um assunto absolutamente antigo incrivelmente são poucas as pessoas que efetivamente sabem e entendem os impactos do lixo eletrônico para o meio ambiente e às vezes elas até conhecem mas não se preocupam muito e menos pessoas ainda elas sabem o que fazer na hora de descartar o seu lixo eletrônico falta informação e muitas vezes falta mesmo conhecimento é por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer conversar com você sobre e-lixo começamos com o nosso informativo O lixo eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos com o elevado uso desses aparelhos equipamentos no mundo moderno esse tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental quando não descartado em locais adequados componentes como computadores monitores, celulares, pilhas e baterias televisores, lâmpadas e outros fazem parte do lixo eletrônico A quantidade de resíduos eletrônicos gerados em 2016 alcançou recorde de 45 milhões de toneladas segundo a Organização das Nações Unidas O volume de lixo eletrônico descartado aumentou 8% em relação a 2014 quando ele foi de 41 milhões de toneladas A América Latina gerou 9% dos resíduos eletrônicos do mundo a maioria no Brasil com 36% da produção enquanto o Chile e o Uruguai foram os maiores produtores per capita desse tipo de lixo na região Pois é né você está vendo aí o nosso informativo agora imagina essa relação que coisa de doido né porque a gente está vendo os produtos eletrônicos eles a cada dia eles são produzidos em maior escala as pessoas compram mais eles duram menos e aí a gente compra mais e aí a gente não sabe descartar só que isso compromete o planeta compromete a nossa saúde a nossa qualidade de vida então é ou não é um assunto para a gente se interar entender como lidar com ele e ter participação ativa nessa história e não fica pensando aí que você não tem nada a ver com isso não tem aí dentro da sua casa com certeza você tem o que fazer para ajudar nessa condução nesse tratamento do lixo eletrônico para falar sobre esse tema eu tenho dois especialistas aqui no estúdio hoje tenho o prazer de receber o Caio Miranda ele que é fundador da TechTrash muito bom ter você aqui com a gente muito obrigado pelo convite cuidando do lixo eletrônico? sempre é a gente está trabalhando com lixo eletrônico já tem um pouco mais de um ano e realmente é um tema que nem todo mundo sabe muito a respeito mas que sempre que a gente começa a conversar as pessoas se interessam bastante e percebem que é um tema que precisa de mais atenção a gente lembra de poucas de algumas das catástrofes acontecidas estava me lembrando daquele tem um monte de anos já que aconteceu lá em Goiânia a história do Sésio e tal e a gente vai dizer assim ah, mas o que aconteceu? provavelmente falta de cuidado com questões dessa ordem falta de informação falta de informação e hoje em dia o volume está aumentando então significa que o cuidado também tem que aumentar exatamente e a informação tem que aumentar também quero apresentar para vocês também a Fernanda Kubiaco Fernanda é jornalista gestora ambiental e está aqui assim cheia de coisa boa para falar com a gente brigadíssima pela sua presença eu que agradeço a oportunidade o tema lixo a gente precisa falar muito e ele precisa se tornar moda porque a questão do lixo no mundo é uma questão que se a gente não começar a cuidar do lixo hoje é uma questão que vai acarretar na poluição das nossas águas e na nossa segurança alimentar então assim, é um problema de grandes proporções então faz-se necessário que isso se torne de conhecimento público faz-se necessário que todo mundo entenda qual é a dimensão do impacto do descarte incorreto dos resíduos que não é tudo é lixo a gente tem aí coisas diferentes e aí a gente vai contar a gente tem uma política nacional aí que está ensinando a gente que temos matérias-primas que estão sendo descartadas que podem ser transformadas verdade, né? e a gente se depara com essa informação da ONU apenas 20% de todo o lixo lixo eletrônico do planeta apenas 20% é reciclado acho que tem a ver com isso que você acabou de comentar aí agora nem tudo é lixo e a gente talvez repensar mesmo esse conceito de lixo porque mesmo a gente tem nos lixões mesmo não eletrônicos como tem coisa reaproveitável coisa para ser reciclada mas hoje a gente quer até colocar o foco mesmo nessa questão do lixo eletrônico apenas 20% do lixo eletrônico de todo o mundo é reciclado e o resto faz o que? Caio vai para o aterro vai para o aterro ou é jogado a qualquer lugar no Brasil esse número baixa de 5% de aproveitamento e a gente sabe que pessoa quando você fala de nós cidadãos a gente começa a esse número baixar bastante vai para 1% porque quando trabalha com pessoa física e pessoa jurídica as empresas tem uma série de fiscalizações em cima disso então é muito mais difícil uma empresa descartar de forma incorreta do que eu eu posso simplesmente pegar o meu computador e deixar na porta da minha casa não vai ter problema nenhum mas se uma empresa deixar aí já tem uma série de outros órgãos que fiscalizam e aí a pessoa, quem está em casa o meu telefone, o meu computador é responsabilidade minha então é muito mais difícil você controlar e você fiscalizar então é um problema ainda maior verdade, verdade e essa coisa, a gente às vezes tem uma tendência a achar que, ah, mas isso é problema do governo isso é problema dos órgãos públicos e até isso, se não fiscaliza e infelizmente, brasileiro ainda é muito assim se ninguém está fiscalizando, deixa falar sem a gente trazer para a gente uma responsabilidade social que só vai consertar só vai funcionar para todo o planeta quando cada um de nós entender o nosso pedaço nessa história a nossa responsabilidade social nisso e como a Fernanda falou a política nacional que é ela que rege, né o que a gente tem que fazer com o nosso resíduo ela fala sobre a corresponsabilidade todo mundo é corresponsável sobre o descarte então eu como usuário final eu sou também responsável tanto com a empresa que fabricou o cara que transportou a loja que me vendeu todo mundo tem o seu papel tem um pouco de responsabilidade sobre o pós-uso, né que é o descarte isso não é só uma responsabilidade social é um dever cívico também, né então você tem essa questão por lei você sabe o que fazer então faz da forma correta e se você não sabe, procura informação é, e de novo, aí você tocou no outro ponto que é, não basta a gente saber o que fazer a gente precisa fazer tem que saber o que fazer e tem que fazer para poder atingir o resultado final de verdade e com o lixo eletrônico isso é um pouco diferente dos outros como você falou, um lixo um pouco novo nem sempre as pessoas têm oportunidade serviços, empresas que trabalham com isso então dificulta ainda mais, né você não tem a quem recorrer e foi muito por isso que a Tectrash começou a estar tendo esse sucesso porque a gente está dando uma solução para uma coisa que as pessoas guardam em casa porque 30% do consumo de eletrônico está guardado na nossa casa dos aparelhos a gente guarda ainda então a gente guarda naquela gavetinha naquele quartinho celular, computador, batedeira antiga enfim então a gente guarda muita coisa em casa e não sabe o que fazer Fernanda vou recorrer a você porque você já tocou um pouquinho nessa história também vamos especificar o que é lixo eletrônico porque o Caio acabou de falar em batedeira 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 é lixo eletrônico também porque a gente também acaba vinculando quando se fala no lixo eletrônico é esse que traz esse prejuízo no maior planeta a gente acaba pensando lá no celular, no tablet, no computador na bateria mas parece que vai muito além disso é, e assim eu acho que ele não é o que mais causa mal todos estão causando principalmente os plásticos hoje nos oceanos são 8 milhões de toneladas de lixo plástico indo para os oceanos anualmente verdade então a gente tem uma contaminação aí dos peixes pelo resíduo plástico agora com relação aos eletrônicos são muitos tipos, né? na verdade tudo que a gente precisa da eletricidade para fazer o que se precisa de eletricidade para fazer funcionar é um eletrônico assim como o celular que vai precisar dar carga via eletricidade então assim, são muitos só que o... qual é a grande questão? é... até pouco tempo atrás a gente achava que os recursos da terra eram infinitos e toda a produção começou a ser feita de uma forma... é... em escala e as indústrias por sua vez também não pensavam na repercussão do descarte daquilo então hoje a gente precisa organizar toda uma logística para fazer com que tudo que está indo que volte e para a gente fazer com que isso aconteça a gente precisa educar as pessoas verdade né? então assim precisamos fazer com que todo mundo tenha acesso a esse tipo de informação e junto com essa informação mais um monte de informações, né? então assim, a gente tem um desafio muito grande porque a gente precisa tirar a grande massa da ignorância aham, aham né? e motivá-la a se aproximar mais do planeta e entender que é dele que todos os recursos que a gente precisa para viver vem é verdade, é verdade eu vou sempre insistir nessa questão tirar da ignorância e da inércia sim com certeza porque não basta saber tem que agir tem que agir e uma coisa interessante porque você coloca assim, né? os recursos da natureza eles não são é... eles agora são finitos pois é, né? porque eu fico pensando assim que no duro, no duro os recursos da natureza eles são infinitos só que eles levam um tempão para ser produzidos e a gente quer gastar tudo num dia aí o que acontece? a gente gasta tudo num dia, né? num ano num tempo muito curto até... porque assim a natureza ela não vai acabar mas nós vamos acabar isso e talvez a gente consiga é... é... viver bem com esse tempo de recuperação da natureza daí a importância do que a gente está falando hoje aqui, né? e um predador da natureza fantástico é o lixo essa questão toda de lixo eletrônico também, né? mas você estava falando você estava falando que é... não, a gente chama de lixo mas nem tudo é lixo conta pra gente como é que é essa história a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que foi sancionada em 2010 ela já está fazendo oito anos de vida completa em agosto e ela trouxe novas nomenclaturas para o lixo então assim lixo não é lixo a única coisa que a gente pode chamar de lixo é o que deveria estar indo para um aterro sanitário os demais itens como o lixo de comida é o resíduo orgânico o que a gente tem que fazer com o resíduo orgânico? compostá-lo o lixo plástico é o resíduo reciclável o que a gente deveria fazer com isso? encaminhar para reciclagem o lixo eletrônico é um resíduo eletrônico e ele pode ser transformado é muito interessante o Caio contar como é que é feito esse processo porque sem dúvida tudo é muito artesanal na verdade não para a indústria do plástico mas o que a gente precisa entender o que a gente precisa em casa passar a perceber que aquilo que a gente joga junto com tudo se a gente consegue separar ele tem uma outra você vai ter uma outra percepção daquilo daquela massa eu carrego os meus recicláveis como se fosse tesouro meu marido fala você está ficando maluquinha eu falei não, olha que bonitinho aí eu vou entrego para o catador eu entrego no meu prédio porque aí eu evito que o meu porteiro tenha que fazer o que eu preciso fazer é essa história da gente não transferir para o outro o que é de nossa obrigação verdade então precisamos passar a fazer sim a separação dos resíduos que podem ser transformados do que não prestar para nada que é o lixo e quando a gente tem esse tipo de cuidado na verdade a gente consegue não estragar um produto viabilizar efetivamente a utilização dele porque quando você mistura tudo de repente aquela mistura faz com que a gente não consiga mais poder aproveitar aquele produto não aproveitar aquele produto eu já preciso ir para o nosso intervalo a gente vai dar a nossa paradinha e volta já já tá bom aí eu quero entender dessa história aí como é que a gente faz quais são esses impactos que a gente fala impactos no meio ambiente isso é para sensibilizar as pessoas ou quais são de fato os impactos desse lixo no meio ambiente o que é que eles provocam é o que a gente fala isso assim né tudo que a gente faz de alguma forma isso volta para a gente com lixo eletrônico é a mesma coisa né se eu não cuido o lixo volta o que é que volta para mim quando eu não cuido bem do meu lixo eletrônico tá vamos para o intervalo isso aí gente falando aqui sobre lixo eletrônico vou voltar para aquela minha pergunta inicial você tem essa noção do que é lixo eletrônico de como isso impacta o nosso meio ambiente você tem cuidado do seu lixo e do lixo eletrônico porque ele é perigoso também né aliás todo lixo que a gente não cuida ele pode ser perigoso o vidro que não é eletrônico mas se você joga no meio do lixo comum que pode até machucar o gari essa coisa toda é impressionante como o lixo é um assunto sério né sério e a gente não consegue tratar muito bem dele eu fico pensando sabe o que gente vocês que tratam né trabalham com lixo queria ouvir a opinião de vocês mas nós brasileiros ainda temos assim um certo preconceito você falou você separa o seu lixo pega lá o seu saquinho do lixo disso saquinho do lixo daquilo e você leva você a gente aqui no Brasil tem o maior preconceito por exemplo de pegar o seu lixo pra ir jogar na lixeira ou ir botar lá fora na caixa do lixo é como se isso fosse um serviço de menor valor imagina se eu vou fazer isso essa coisa toda né não gosto muito desse tipo de exemplo mas uma coisa que me chamou sempre muita atenção você vai em outros países por exemplo e você vê lá a mulher o homem todo de terno todo arrumado a mulher lá pronta pra sair pro trabalho e tal e vai com seu saquinho de lixo pra colocar lá fora numa boa e aqui a gente ainda tem esse tipo de preconceito vocês sentem isso? com certeza com certeza na verdade puxando um pouquinho o que a Fernanda falou lá fora não é visto como lixo é visto como material que vai ser reaproveitado já mudou aqui a cabeça é outra só é lixo quando o dono ou a pessoa que está gerando o produtor não vê mais valor naquilo então é uma mudança e esse valor pode ser tanto o valor financeiro como o valor aspiracional por exemplo a pessoa sabe que aquilo vai fazer um bem pra se descartar de forma correta então tem que gerar algum valor hoje a latinha por exemplo ninguém tem problema nenhum de pegar uma latinha e separar a latinha todo mundo separa na sua casa o vidro e tudo mais porque hoje deu-se valor a latinha e por que não dar valor a outros tipos de resíduo também para que as pessoas não tenham esse problema de segurar de trocar de dar de pedir poxa separa pra mim e tal então convencionou-se que a latinha era um resíduo ok de reciclar e virou-se sociável qual é essa questão quais são os maiores ou os piores impactos do lixo eletrônico em termos de meio ambiente o que é essa falta consciência falta a gente desenvolver essa consciência em cada um de nós em termos do lixo eletrônico a maioria deles tem elementos químicos pesados assim cancerígenos como mercúrio cádmio bromo lítio são uma série de elementos que são inclusive bioacumulam ou seja uma vez que entrou na sua corrente sanguínea não sai mais do seu corpo e você acumula e causa câncer causa problemas cerebrais causa carregamento de fígado e rins enfim uma vez que entra no seu corpo aquilo cara acabou fica por ali e vai só trazer problema vai só aumentar vai só aumentar não vai sair de lá ou seja ele bioacumula ele fica lá para sempre e em todos esses equipamentos botou na tomada para carregar precisou da eletricidade para usar todos eles tem esse tipo de produto a maioria a maioria é porque você trabalha isso com a parte das placas circuitos e tal o funcionamento deles depende da junção desses elementos que a gente vai funcionar então não tem jeito a maioria vai ter quem você percebe você estava me dizendo além de você trabalhar com o Caio cooperar com o Caio você também faz uma série de outros atendimentos empresas escolas etc como é que é isso? eu tenho uma agência de mobilização social que se chama bota para girar e eu há quatro anos represento o movimento internacional Lixo Zero então o meu objetivo meu grande barato o que eu acho muito bacana é entrar nos estabelecimentos apresentar a complexidade do problema e aí o empresário abraçar entender que a gente precisa transformar a cultura daquele ambiente e aí a gente desenvolver um projeto que ele se inicia através da elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos que contempla treinamento comunicação tudo para a gente transformar a cultura do lixo do descarte incorreto então então com todos esses passos a gente consegue transformar naquele ambiente a cultura do descarte e consegue fazer com que aquele grupo seja um multiplicador de ideias leva para casa o que ele aprende ali leva para casa e começa a trabalhar em casa também eu já fiz treinamento em cem restaurantes e em cada restaurante eu tenho um lindo exemplo tem um exemplo de uma chefe que a gente fez o treinamento e ela mora numa comunidade e o vizinho dela descartava o resíduo ali televisão tudo no terreno baldio próximo a casa dos dois e logo depois do nosso treinamento era um fim de semana e ela tinha folga e ela juntou a família e fez uma limpeza do ambiente e aí bateu na porta dele a gente limpou é para você nunca mais sujar nunca mais descartar pela janela e aí contou para ele todos os problemas que o lixo descartado inadequadamente acomete no ambiente a comida se você joga ali você vai atrair vetor rato barato e você vai ter uma doença e aí ela me ligou para contar olha o que eu fiz e convenci meu vizinho a não sujar mais você já pensou essa mentalidade expandida por exemplo em locais que a gente sabe que são críticos de saneamento como as comunidades que a gente tem aqui no Rio de Janeiro São Paulo mas onde a gente tem comunidades que acabam num aglomerado de gente sem cuidar de todo o lixo e quando a gente entende essa reverberação olha só eu jogo lixo aqui e isso está voltando em termos de doenças de problemas de saúde problemas ambientais é uma coisa assim efetivamente complexa complexa o que a Tec Trash faz? qual é o direcionamento dela como é que ela colabora nessa história do lixo a Tec Trash é uma empresa que faz campanha de educação ambiental e instala pontos de coleta pelo Rio de Janeiro ou seja do mesmo jeito que a Fernanda trabalha essa parte de educação ambiental a gente trabalha em escolas por exemplo em empresas e a gente na verdade tenta dar a devida atenção ao lixo eletrônico vamos voltar ao início da conversa que as pessoas ainda conhecem mas não sabem o que fazer então a gente está tentando dar um pouquinho mais facilidade de comodidade para as pessoas descartarem da forma correta e aí um dos nossos grandes inimigos entre aspas nessa questão é o lixão o lixão e o ferro velho porque uma vez que você vende esse material para o ferro velho ou você dá para o ferro velho o cara do ferro velho ele vai sempre tirar o que ele quer o material que tem valor comercial logo de cara e o resto ele vai deixar no lixo comum então não vai ter esse reaproveitamento que teria se for a reciclagem da forma correta para esse material então a gente instala esses pontos e o que a gente faz sempre ele fica em estabelecimentos restaurantes escolas shoppings e a gente sempre tenta envolver o nosso parceiro de alguma forma então tenta dar desconto tenta dar algum tipo de experiência interessante para quem descartar então a gente tem que estimular isso de alguma outra forma e volto a lembrar além dessa questão comercial do aproveitamento do dinheiro que se pode ganhar com o aproveitamento das peças tem o outro lado que é o lado pior o lado crítico dos impactos ambientais claro esses produtos esses verdadeiros venenos que ficaram ali naquele solo eles vão entrando na pele dos catadores vão se espalhando pelo ar vão contaminando quem está ali vivendo ao redor e vão trazendo as doenças que a gente tanto diz por que que hoje acontece tanto exatamente por que tanto caso de câncer por que tanto caso disso por que tanto caso daquilo e você que falou sobre a questão das comunidades na verdade a comunidade hoje é o local que mais sente os impactos ambientais do lixo eletrônico por que eu na minha casa nunca vou deixar o meu filho ou qualquer criança que eu vejo na minha frente no meu prédio brincar por exemplo com a televisão velha que está na rua mas por exemplo na comunidade que é o fim da cadeia sempre então por exemplo na minha casa eu deixo acabou de usar eu dou ou para o meu auxiliar de casa ou para o porteiro ou para alguém que fica e acaba sempre para a comunidade de alguma forma acaba lá e é lá onde as pessoas não tem a consciência de fazer o descarte correto e não sabem os perigos então eu já visitei uma série de comunidades que você vê um monte de criança brincando com um eletrônico passando coisa na cara e foi assim que por exemplo a questão do Césio que você falou aconteceu foi uma máquina de raio X que ela tem uma cor aí você tem a parte de dentro que tem uma cor super interessante eles quebraram as crianças quebraram começaram a passar a Césio no rosto e começou a se espalhar por aí que brilhava porque era bonito meu Deus do céu isso é a falta de informação e aí eu já vi também pessoas queimando o lixo eletrônico isso é a pior coisa que você pode fazer na face da terra tacar fogo em lixo eletrônico aquela fumaça super poluente e as crianças brincando em volta as pessoas fazendo o seu dia a dia em volta de um lixo eletrônico que é queimando enalando enfim então é onde as pessoas não tem informação que sente os maiores impactos por isso que a gente acaba não vendo então aproveitem a televisão que a gente está aqui aquilo que vocês fazem nas empresas nas escolas agora a gente está aqui falando com o Brasil inteiro como é que a gente deve lidar com esse lixo com esse lixo eletrônico como descartar esse lixo qual é a forma correta da gente poder lidar não é assim é mas assim eu acho que as comunidades elas sofrem muito elas não tem uma atenção do poder público nem mesmo o resíduo normal por muitas vezes ele não é coletado o que a gente precisa é já existem muitos movimentos em comunidades muitas ONGs atuando e essas ONGs muitas delas tem um objetivo porém elas precisam expandir o objetivo porque elas precisam de forma transversal levar a informação sobre a necessidade da gente cuidar do descarte do lixo porque numa comunidade se a gente não tem uma coleta da empresa urbana se a gente não joga as coisas misturadas se a gente consegue separar o reciclável o eletrônico a gente tem muitos catadores então com isso a gente consegue fazer com que aquilo ali crie um caminho e vá para algum lugar que fique assegurado e aí a gente pode motivar a criação de uma associação de cooperativa de eletrônicos já tem né cooperativa de matéria-prima reciclável precisamos promover essa conscientização nas comunidades vamos chamar condomínio de comunidade também vamos condomínio também que é uma excelente comunidade também de ampliação desse olhar de trabalho desse lixo pode ser um prédio pequeno não importa ali tem quatro andares já é uma oportunidade de se trabalhar em qualquer ambiente que tenha geração de resíduo que isso seja separado e que a gente realmente busque uma solução que ligue é difícil é difícil não é fácil ainda mas a gente precisa se esforçar porque nada na vida é fácil eu acho que a gente tem que se dedicar e fazer assim até que tu acha que no Rio de Janeiro ela está dando uma cobertura super legal para a coleta do resíduo e na verdade assim não é fácil é porque a gente ainda não criou o hábito na hora que cria o hábito isso vai ficar automático fica fácil e a gente começa fica tão fácil que quando alguém não fizer do nosso lado a gente vai dizer a gente nem vai se espantar se os japoneses chegarem e começarem a juntar o lixo do maracanã porque a gente já vai ter juntado não é fácil você fazer a coleta seletiva então assim é só separar um resíduo do outro isso todo mundo pode fazer botar ali uma no seu prédio criar uma situação os coletores separados com adesivinho mas já que a gente tem que botar e colocar ali separadinho e aí depois correr atrás de uma logística para fazer com que isso seja encaminhado corretamente portanto tudo começa com mudança de mentalidade a gente tem que primeiro mudar a mente da gente mudar a forma de pensar e entender que agora mudando a forma de pensar eu vou jogar isso para o meu comportamento e a coisa vai acontecer e vai ficar fácil pode ser que a gente leve uns 20, 30 dias para conseguir se habituar mas é esse o tempo que a gente precisa para poder mudar efetivamente o comportamento a gente já tem que ir para o intervalo de novo ali a pessoa está dizendo estourou, estourou, estourou então vou para o intervalo a gente volta já já vamos lá Lixo eletrônico um problema um problema mundial mas como a gente está vendo aqui no Brasil o nosso problema é maior ainda e o que a gente está fazendo hoje aqui ao conversar é poder passar informação compartilhar e chamar a atenção das pessoas lembrando que nada muda se cada um de nós não mudar né começa por nós e aí a gente começa mexer com o mundo é o que vocês estão fazendo né começando por vocês e mexendo com o mundo trazendo aqui esse papo gostoso para a gente mostrar a necessidade para cada um da gente cuidar desse lixo que é jogado no meio ambiente que provoca doenças que a gente fica depois dizendo como porque aumentou né aumentou porque a gente mesmo está fazendo essa questão aumentar quando não cuida quando trata inadequadamente quando não dá importância né quando mesmo sabendo o que tem que fazer a gente não faz porque diz o que adianta eu separar aqui no Rio o pessoal fala muito isso o que adianta eu separar se é com o LURB e depois junta tudo e mistura se a gente começar a também reclamar sobre essa história né e provocar de repente a gente muda lá o sistema da com o LURB né na hora de coletar o lixo mas eu posso contar uma história disso sobre isso na verdade a gente tem cooperativas a com o LURB faz a coleta e ela dentro da da cidade ela tem áreas de transbordo pra depois os caminhões maiores coletarem esses resíduos pra encaminharem pros aterros que ficam um pouco mais distante os aterros sanitários são os locais que são permitidos que são os as áreas preparadas pra receber o resíduo não mais os lixões que são proibidos apesar de existirem ainda e o que que acontece nessas áreas de transbordo se você manda a sua matéria-prima reciclável existem locais separados pra acondicionamento e existem cooperativas que vão lá recolher esse material a com o LURB doa esse material então todo mundo tem que separar a com o LURB faz o papel entendeu é legal então é isso aí e aí isso a gente já entrega separado né nos saquinhos separados depois por mais que eles coloquem ali tudo junto isso vai chegar ao seu destino exatamente gente o pessoal tá perguntando uma coisa aqui que é vamos lá vou repassar pra vocês é como fica essa questão né do tratamento consciente do lixo eletrônico se a gente fica diante de uma produção é cada vez mais acirrada né cada vez os eletroeletrônicos eles duram menos você é incitado a consumir mais onde fica então essa questão do tratamento consciente diante dessa velocidade de produção do novo da necessidade de trocar como é que a gente faz com isso tudo na verdade um dos nossos principais objetivos é fazer a questão do consumo consciente né não é se deixar levar simplesmente por causa do marketing obviamente que sempre tem a gente consegue a gente nem sempre consegue fazer isso né mas buscar informações sobre as empresas que estão produzindo esse material que você quer comprar escolher então uma empresa que tenha um processo de logística reversa que esse recolhimento interessante né procurar opções do fabricante por exemplo se você ligar você comprou hoje um notebook de qualquer marca se você ligar para eles eles devem ter algum tipo de indicação para te dar qual é o lugar mais próximo você pode descartar esse material com eles se você tem alguma coisa se você ganha alguma coisa em troca quando você descarta com eles então assim a política nacional que a gente falou mais cedo ela já está sendo implementada para a logística reversa que é você retornar esse material ou seja as fabricantes as produtoras vão ter obrigatoriamente que dê alguma solução para você tá então na verdade eu sou um cara que não incentiva as pessoas para a gente de comprar porque eu acho que a gente tem que precisar girar esse dinheiro mas é comprar da forma certa e dar a destinação correta porque você está jogando fora então é sempre fazer a roda girar a gente vai ficar com o dinheiro parado também que a gente não consegue movimentar e não sai nem nada produtivo de ficar guardando dinheiro precisa movimentar mas movimentar da forma correta e com empresas conscientes e com pessoas que estejam fazendo uma coisa boa para o meio ambiente é consumir consciente na verdade quando a gente diz assim mas o que eu vou fazer com o meu lixo se eu tenho que renovar isso o tempo todo se estão produzindo etc eu acho que isso aí é uma desculpinha é uma desculpinha dá para fazer é uma desculpinha eu estou querendo empurrar para outra responsabilidade que é minha de tá bom não estou decidindo comprar um novo eu tenho que também cuidar do meu velhinho aqui e saber o que eu vou fazer para onde eu vou levar e cuidar disso também com certeza e assim no caso dos telefones celulares você tem a possibilidade porque assim tem umas pessoas que querem querem trocar a cada seis meses e tem tanta gente que não tem também tem isso pensar em passar adiante pô eu tenho aqui um você não quer usar não tem um isso também é legal essa coisa de passar adiante mas sempre pensando que ao fim do processo a destinação tem que ser correta existem companhias de telefonia que estão recebendo os aparelhos de volta e estão bonificando quem entrega então assim todo mundo pode ir nas lojas e perguntar vocês tem logística reversa vocês estão coletando matéria-prima eletrônica a TecTrash está com um plano muito bacana para o Rio de Janeiro agora em 2018 então a gente vai ter muitos pontos de coleta e vai dar publicidade a isso de forma que fique fácil todo mundo descartar e aí você fala assim está com um plano bacana para 2018 não vai falar qual é o plano? então a gente está querendo expandir nossos pontos de coleta aqui no Rio a TecTrash hoje tem quase 25 pontos Zona Sul Zona Norte Barra Recreio já tem em Nova Iguaçu a gente está querendo expandir agora mais esses pontos para novas áreas novos bairros e aumentar a nossa parte de educação ambiental a gente está agora trabalhando com a gente trabalhou com 3 escolas no ano passado a gente está querendo estar com o objetivo de trabalhar com 50 escolas em 2018 fazendo educação ambiental a gincana de coleta que se chama Batalha do Lixo que é uma gincana muito legal que a gente faz nas escolas impactando os alunos os funcionários trabalhando com mais empresas fazendo campanhas dentro de empresas que é uma demanda muito forte que a gente está recebendo e a TecTrash vai expandir bastante está querendo crescer triplicar o volume de material recebido e tratado e o que é preciso para ser um ponto por exemplo dentro desse processo para ser um ponto de coleta você precisa ter um espaço coberto disponível independente do tamanho a gente tem coletores a gente tem um portfólio de 6 tipos de coletores diferentes que a gente pode colocar dentro de escritórios como em áreas abertas que dão coletor coberto e para receber por exemplo a Batalha do Lixo é só entrar em contato com a gente e a gente vai tentar fazer o melhor possível para que a escola a faculdade enfim consiga receber a gincana é bacana né esse nome Batalha do Lixo é legal porque dá uma dimensão correta de que cada um pode entrar nessa batalha e juntos a gente vence a guerra a guerra geral porque a guerra é o mais amplo mas a batalha é onde a gente está individualmente e é onde a gente pode agir então Batalha do Lixo é um nome bem bacana de verdade parabéns existem campanhas para orientar campanhas mais amplas para orientar a população sobre essa questão da separação quem quiser se informar mais a respeito disso conhecer o que separa como separa tem não temos campanhas mas a internet é um mar de informação basta a gente botar lá poluição nos oceanos são 8 milhões de toneladas de lixo plástico indo parar nos oceanos o que a gente precisa fazer diminuir o consumo do plástico e tudo e tudo que você imaginar o que que polui o que que polui vem lá todas as informações o Bota pra Girar ele se uniu a duas organizações francesas que lançaram o dia internacional de combate ao canudo plástico são um milhão de canudos plásticos por dia sendo descartados então assim o que que a gente precisa fazer rever hábito pra que que a gente quer canudo não precisa beber canudo é pra fazer essa campanha a gente fez a divulgação dela no dia 3 eu fui a praia e fiz uma cataçãozinha de canudo eu fiz por uma hora eu tirei 90 canudos plásticos e ó olha a quantidade de embalagem 120 uau então é um canudo plástico embalado numa porque você tem aquele plástico verdade e os banhistas de uma praia utilizam aquele ambiente maravilhoso e deixam tudo lá na areia então assim o que a gente precisa realmente transformar é esse hábito nada pode ser abandonado no ambiente nenhum tipo de resíduo nem o eletrônico nem o plástico nem a comida verdade porque agora a moda na praia é tomar caipirinha o copo descartável com canudo plástico e a caipirinha de limão e aí no fim eles jogam fora o limão de manhã você vai lá patinha de pombo de rato então todos esses animais passaram por ali naquela areia por aquela areia e aí as crianças vão brincar naquela areia nove horas da manhã é um problema e a gente estava vendo aí tive uma matéria ontem sobre a questão de poluição de areia da praia que dá assim a angústia né porque a gente vê o quanto todo esse ambiente fica poluído e aí daqui a pouco a gente não pode nem ir à praia desfrutar mesmo num verão como esse né em todos os lugares do Brasil que tem pras maravilhosas águas maravilhosas mas por quê porque nós mesmos estamos fazendo maltratando esse ambiente né há pouco tempo rodou na internet uma foto que ela era assim angustiante de ambientalistas retirando um canudo do nariz de uma tartaruga né a bichinha estava lá morrendo já em termos de tudo e a questão foi tirar um canudo do nariz da tartaruga uau é que a gente precisa muito resgatar os hábitos de antigamente abandonar os descartáveis e voltar a usar os reutilizáveis garfo e faca de verdade prato de verdade copo de verdade cada um tem o seu e assim né se você vai tomar alguma coisa toma direto não precisa do canudinho não precisa do canudo né se você precisar muito de um canudinho pega uma garrafinha que você leva o teu suco com aquela pontinha direta né que você já vira e mama a sua garrafinha né tem os reutilizáveis os canudinhos reutilizáveis que são feitos de aço ou feitos de vidro isso também é uma opção e tem aqueles copos que tem o canudinho plástico que você pode beber se você curte muito um canudo eu não bebo nada com o canudo nem água de coco até porque é isso aí porque o canudo acaba também criando uma evolução ali dentro que complica né olha eu já preciso ir para o nosso último intervalo eu vou para o intervalo rapidinho e volto que é para a gente aproveitar o nosso tempo final e vocês darem o recado final de vocês aqui com pontos de atenção que a gente pode ter ainda deixado de falar mas que são importantes do recado de vocês para o telespectador aproveita olha tudo aquilo que você faz num condomínio numa escola numa empresa não sei o que você está falando para o Brasil inteiro agora é uma plateia tanto que a gente tem tá bom obrigada isso aí gente um assunto importante não é não a gente muitas vezes não dá não se liga na importância de determinadas práticas nossas mas tudo que a gente está vendo aqui é essa total importância da gente entender que lixo é para ser tratado né e que lixo é fonte de riqueza aquilo que a gente chama de lixo é fonte de riqueza pode ser até para a gente mesmo né porque se você separa vende etc e para outras pessoas que podem se a gente tem o cuidado de separar isso pode ser reaproveitado e além dessa questão da fonte de riqueza o quanto que a gente protege o meio ambiente nossa casa nossa morada né para a gente agora e para gerações futuras que se a gente destrói agora aqueles que estão vindo após a gente é pagarão o preço por conta dessa história não é mesmo trabalho lindo trabalho lindo que vocês efetivamente estão fazendo nesse tempinho final vamos aproveitar para eu queria que vocês colocassem assim né nesse recado final de vocês os pontos principais desculpa que eu fico também minha cabeça vai a mil aqui é nessa questão da educação da informação a gente tem visto que trabalhar com crianças é da maior importância porque essa criança além dela já ir arrumando a cabecinha dela ela vai sendo um agente de transformação né papai por que você faz isso mamãe não sei o que não tem que fazer assim então escola é um ambiente fundamental para a gente já tratar informar educar crianças né com certeza a gente hoje tem uma também uma solução chamada embaixadores que a gente tem multiplicadores da nossa ideia como você falou a gente vinha recebendo muitas demandas de pessoas assim poxa seu projeto é muito bacana como é que eu posso ajudar e tal não sei o que então a gente decidiu dar essa oportunidade para as pessoas ajudarem a gente como embaixador da TechTrash e aí você consegue que na verdade a gente dá material informativo né conflitos a gente dá treinamento sobre educação ambiental de eletroeletrônicos e tudo mais e aí essa pessoa é mais um exatamente mais um multiplicador da nossa ideia as pessoas hoje precisam trabalhar com crianças que elas são a base da educação ambiental né que elas estão se formando formando hábitos estão formando a própria família inclusive né como você falou ela dissemina essa ideia em casa e ela que vai encher o saco do pai e da mãe da forma bacana né pra fazer a coisa certa né se ela acha que tem uma coisa errada ela aprendeu na escola de forma errada ela vai falar pai aprendi que não é assim que faz isso é fantástico isso é fantástico isso é muito gostoso e o pai e a mãe acabam se deixando deixando levar pelo filho né não tem jeito e aí é realmente um vetor de multiplicação com certeza aprender com é fundamental fundamental né com certeza aqui no Rio o Bota pra Girar ele está entrando nas escolas condomínios restaurantes hotéis a gente já vem fazendo eu e o Fernanda venho fazendo esse trabalho já há pelo menos cinco anos nos estabelecimentos voluntariamente fazendo conscientização na praia já há pelo menos quinze anos e a gente está com uma equipe legal a gente está botando muito jovem né de vinte dezoito vinte anos pra trabalhar e o que a gente precisa é que cada um de nós tenha consciência da importância dessa atividade e de ser um agente transformador nesse aspecto na questão do lixo isso é muito importante a gente precisa realmente dar atenção a essa questão se tiver um tempinho pesquisa né adquira informação a gente tem o Bota pra Girar tem um blog o facebook o instagram tem muita informação e sobre todos os temas de lixo porque a gente precisa difundir essa informação e internalizá-la verdade vocês cobram pra fazer essa troca de informações pra orientar as pessoas isso é cobrado é a consultoria consultoria e nas escolas a gente tem uma taxa só pra material que a gente faz a palestra e tudo mais mas a coleta por exemplo os pontos de coleta gratuita a gente faz coleta em casa também a Tectrash que é cobrada uma taxa só pra operacional pra fazer movimentar esse caminhão que vai por aí e nas empresas também a gente tem a nossa a gente faz essa consultoria também de regerenciamento de lixo eletrônico é verdade e aí assim a gente fica pedindo a Deus que o trabalho de vocês seja um trabalho de curto prazo que o trabalho de vocês seja um trabalho finito em curto prazo porque eu tenho certeza que isso é bom pra humanidade vocês acharão outros caminhos de ganhar dinheiro e de fazer tudo porque aí a gente vai estar tratando cuidando da nossa natureza cuidando do nosso lixo e vivendo melhor garantindo que esse ambiente que esse planeta ele dure muito mais tempo de forma saudável pra que a gente ainda na nossa geração possa usufruir dele com qualidade né esse é o grande objetivo de verdade né e assim eu acho que é muito legal que também de forma transversal a gente não trata só o aspecto do lixo né a gente leva uma conscientização sobre todas as causas que a gente precisa abraçar até mesmo de se politizar né verdade então assim a gente consegue dar uma um toquezinho né um ganho e ampliar essa questão tudo é importante verdade queridos muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui hoje amei obrigada que bom tá bom obrigada a você também que participou com a gente e agora aquele momento delícia também do cabeça pra cima né um momento de boa música e olha quem canta pra gente hoje a Marina Viana obrigada por estar aqui com a gente Marina eu que agradeço o convite é um prazer estar aqui adorando com vocês isso aí isso aí então vamos continuar adorando canta pra gente amém sei que você um dia já sonhou teu futuro Deus anunciou isso ainda está bem vivo dentro de você se o teu sonho um dia incomodou e a inveja quis te destruir pensando os teus sonhos nas esterna pra morrer correntes de temor não poderão jamais prender a tua fé o tempo pode até passar mas a promessa vai acontecer mantenham seus olhos tão somente bem firmados no teu Deus na terra da tua aflição Deus vai te prosperar não pare não pare insista vai chegar o tempo da exaltação prepare tua casa teus celeiros transportarão não pare insista vai chegar o tempo da exaltação prepare tua casa teus celeiros transportarão se o teu sonho um dia incomodou e a inveja quis te destruir pensando os teus sonhos na cisterna pra morrer correntes de temor não poderão jamais prender a tua fé o tempo pode até passar mas a promessa vai acontecer não tenham seus olhos tão somente bem firmados no teu Deus na terra da tua aflição Deus vai te prosperar não pare insista vai chegar o tempo da exaltação prepare tua casa teus celeiros transportarão não pare insista vai chegar o tempo da exaltação prepare prepare tua casa teus celeiros transportarão o teu pranto se transformará em festa cada dia de vergonha dupla honra Deus está cuidando de você não pare não pare insista vai chegar o tempo da exaltação prepare tua casa teus celeiros transportarão não pare insista vai chegar o tempo da exaltação prepare tua casa só teu celeiro me tenho que